Aí hoje, começar diferente aí ó, Guilherme, olha o carro do mancho aí ó, teve prova no fim de semana, sexta, sábado e domingo em Tremembé, hoje é terça-feira, onde foi folga né Guilherme? Descansou um pouquinho, né? Aí ó, hoje um já tá assim, que horas são? R$3,20 Agora vai partir pro carro do Fábio Moura, como é que é o apelido dele Guilherme? Biriri Da Henrique Correia e Citim Aí ó, aí vai fazer uma revisãozinha, básica Como todos Depois acabando esse daí Guilherme vai partir para o Denis Como é que é o Denis Guilherme? O Jove O Denis, vai fazer uma revisãozinha também E o Chevette? Chevette Aí ó, um E aqui ó, o Guilherme, mexendo no foguete, logo logo esse daqui, será que anda no drag? Qual desse? O que é que vai dar disso aqui? O Guilherme, rapaz, já virou patrimônio Patrimônio da Racetech Team Mancha virou quanto? 5,7? 5,7, 0,7 5,7, 0,7 Foi na raspa do taxa hein? Na última no mata-mata Fábio Moura, 5,7 também Todos eles largaram de 1,5 Só o Denis que largou de 1,4 na sexta-feira no treino né? Foi Caramba mano, ali era de arrombar Tá, o Jove tá bom Olha E todos eles na casa do 5,7 Lembrando que esse daqui é um Turbo A Light Turbininha pequenininha, uma .50 da Precision Uma .50 de 30 mil Uma .50 de 30 mil Bloco baixo Coletor M original, 8 bicos É ó Não é fluxo cruzado Bateria de 10 kg Bateria 10 kg Ele não quer comprar hoje 3 É Ele tá em... Ele tá economizando Não Ele... Soltar a verba Ó, das duas uma Ou ele Tira na bateria ou ele emagrece Ou ele paga 4 mil A bateria Pra tirar quantos quilos? 7 7 quilos 8 quilos Passar em 8 quilos Ou perde 10 quilos Ou perde 10 quilos Eu acho que é mais fácil comprar a bateria né? Ele vai comprar Ele vai comprar a bateria E ainda vai ganhar mais 10 quilos É pra compensar o que tirou É Esses carros ainda usam os pneus MT ó Nenhum tá usando outro Outro É tudo MT Ainda tem um estoquezinho Faz aí ó Torpedão Esse aqui é o do Salazar Lembrando que Na Speed Que é dia Do dia 10 ao dia 12 Speed em Itatiba Você que tá assistindo o vídeo aí ó Em junho Do dia Do dia 10 ao dia 12 Em Itatiba Speed Cup Fala pro povo Quantos carros 10 carros 10 carros 10 carros da oficina Vão Somente Esse daqui Acho que é esse É um É esse É eu sei que são Tudo turbo A E tem os B também Tem uma tabelinha ali ó Depois eu olho É tem um B O do Frank eu acho O 78 é do Frank? A Light né Mas tá lá como o B ó Tô vendo aqui ó Parou de sofrer 10 carros Guilherme aí De boa Suave né Espírito 10 carros 10 carros Juninho tá ali meio ocupado hoje Então eu tomei a missão 10 carrinhos Tudo turbo A Ah maravilha Grid inteiro Resteck Piram Olha Todos de Filtek Todos Sem exceção Cabeçote Tumf Todos Negão Olha Olha o Danilo Vamos atrás do Danilo Tudo bom Danilo? Tudo bom Marcelo? Tá tudo suave Tá? Tá suave Aqui tem né Descansadinho Da corrida Final de semana Do dia Sim Primeiro Primeiro Campeão da DTA O Denis ficou em quarto Quarto O Denis ficou em quarto Que negatou a segunda né Que ele disputou a semi Com mancha E o O Fabio Moura ficou em Eu acho que é quinto né Porque ele não foi nem Para os Acho que foi isso Que a reação dele foi real O que você quiser com isso? Ele dormiu Ele tava dormindo no pinheirinho? Não Não falou isso não Jamais Aí ó Enfim pronto Aí ó Motorzinho Câmbio Um atrás do outro Ó Vai ser substituído Vamos colocar aqui ó Um blocantezinho Torsten O spool não dá mais não né Já foi a época Mas é isso aí Logo logo Olha isso Cê é louco hein É isso aí galera Fica assim Até a próxima Fui